Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP, maior canal de segurança privada do mundo. E hoje estou com o meu amigo aqui, Francisco Lorival Boixá. E aí, Boixá, de que nós vamos falar hoje? Falaremos sobre CNV falsificada, falsificação de documentação. Isso ainda existe, Ediland, e é um negócio muito sério. Cara, sério mesmo, eu não consigo entender como é que as pessoas brincam, brincar com um negócio desse. Que CNV é um documento federal e os caras não estão respeitando uma entidade tão respeitada igual a Polícia Federal. Pois é. Parece que eles acham que vai poder falsificar uma CNV e não vai dar nada. O que a gente estava conversando sobre o assunto, o que o Vigilante ganha em falsificar a documentação? Ele pode ganhar no primeiro momento, mas ele vai perder muito. Vai. E o cara, ele usa da inocência do profissional ali, porque o Vigilante saiu da escola de formação, ele não tem CNV. Não tem. E as escolas de formação não podem emitir a CNV, podem emitir o certificado. Sim. Mas as empresas que o contratam com o certificado, emitem. O sindicato também, igual a gente estava ali fazendo a pesquisa. Então, o Vigilante não precisa se preocupar com isso. Então, a falta de informação, ou uma informação vendida de forma equivocada por pessoas que estão se valendo dessa falta de informação, cara, é revoltante. A falta de respeito com a categoria, com o profissional de segurança. Você sabe o que é o grande problema? O grande problema é que as pessoas acham que elas têm que ter a CNV para conseguir o emprego. E não é verdade. Por quê? A CNV, a empresa tira rápido. Ela não tem custo com aquilo. Ela entra lá no sistema, ela tem um custo mínimo, mas ela entra no sistema e ela tira a CNV do profissional. Só que o profissional, quando ele não é aprovado na entrevista, ele não é chamado para o trabalho, ele fica buscando culpados, ele fica buscando culpados por que ele não conseguiu aquele emprego. Então, se lá no formulário de documentos, pede o número da CNV e ele não tem, ele já acha que ele reprovou por causa daquilo. Você está entendendo? E não é verdade. A única forma de você conseguir uma CNV é com vírgula empregatício. Sim. Se você não está trabalhando, você não vai conseguir tirar a sua CNV. Uma das cópias que a Polícia Federal pede premissão é a assinatura da carteira de trabalho. Você tem que mandar o dossiê do colaborador para lá, tudo escaneado. Hoje é tudo digital. Sim. Então, pelo GESP, que é o sistema de gerenciamento de segurança patrimonial. E aí o cara vê isso lá então e, pô, será que é isso mesmo? Será que eu não passei porque não estava lá? E fica culpando. E aí se desespera porque está desempregado, está precisando de emprego e faz essas burradas aí. É, agora uma alerta, tá? Uma alerta. Pedi até o Matheus para botar aqui, alerta. Presta atenção, tá? Esse final de semana, né? Aqui era feriado, né? No Brasil todo não era. Mas eu fiquei surpreso com o oferecimento de CNV, que é falso, né? E certificados falsos, certificados do IESH, da minha empresa, o cara cara de pau, bandido, pilantra, tanto que ele bateu boca comigo ainda. Aí ele falando assim, mas você cobra X no seu curso, como se eu que estudei, eu que aprendi, eu que criei a metodologia, eu que ensino, o cara quer botar preço. Aí ele acha, não, só o certificado está bom. Aí ele está falsificando o meu certificado, tá? Está falsificando o certificado da empresa do Murilo. Eu não sei se você conhece o Murilo, tem empresa de segurança, ele tem cursos online também. O canal dele também está crescendo bastante. Ainda não consegui contato com ele. Murilo, se você está assistindo aí, você olha lá no seu Facebook, que eu mandei a mensagem para você lá. Quase ninguém usa Facebook mais, né? Mas é o contato que eu tenho com o Murilo, é por ali. Então assim, o cara estava oferecendo o meu certificado e a CNV. Agora eu quero dar um alerta para você, preguiçoso, que não gosta de estudar, que acha que é uma grande vantagem você comprar um certificado falsificado. O que vai acontecer com você? Bem, logo, logo, a Polícia Federal vai chegar nesse cara aqui, tá? Não estou colocando foto de ninguém, eu não preciso denunciar. A Polícia Federal vai chegar em você, cara. Vai chegar em você. Você está brincando, você está achando que você está de brincadeira. A Polícia Federal vai chegar nesse cara. E o que vai acontecer? Todas aquelas pessoas que compraram CNV, certificado, tudo que é falsificado, você vai entrar no processo, cara. Você vai responder processo. E o profissional de segurança privada, ele não pode responder processo criminal. Edirão, no anúncio que você viu lá, ele diz que é falsificado. Não, ele não fala que é falsificado. Ele não fala abertamente. Ele fala assim, vendo CNV e certificado. Você não vende certificado, você vende conhecimento. Olha só, se ele vendesse CNV, já era um crime. Com certeza. Já era um crime, tá? Mas, concluindo aqui, você que compra, você é cúmplice. Você é cúmplice de um crime, tá? Eu, cara, e eu não estou achando ruim se o cara está vendendo o meu certificado, não. Sabe por quê? Vergonha vai passar o cara que compra. Porque vai chegar na entrevista de emprego, o entrevistador vai falar assim, ah, você fez o curso do Edirland. O que você aprendeu lá? Hã? Hã? Cacaki? Cacacá? Não vai saber falar, cara. Exatamente. E tem muitos gestores que fizeram o meu curso. E aí ele chega lá, pega um cara que fez o meu curso e pergunta a ele, você vai passar uma vergonha, tá? Mas eu espero que você seja preso antes, com cúmplice de um crime. Porque olha só, Bochá, lembra que eu te falei que quem vende CNV, independente se ela é falsificada ou não, é um crime. Não pode vender CNV? Não, não pode. Lê aí pra nós aí a notícia aí, ó, que tá na tela pra vocês aí. A Polícia Federal deflagrou hoje, 26, a Operação Gladiador, para reprimir a emissão e comercialização de carteira nacional de vigilante falsa. O documento é emitido exclusivamente pela Polícia Federal. De acordo com as apurações, o esquema consistia na venda de CNV para pessoas sem vírgula ou empregatismo com qualquer empresa de vigilância, e mediante o uso de dados falsos. Seguindo o investigado, na operação, cada carteira era emitida por 180 a 220. Ou seja, meu ano, só fazendo um comentário até aqui, o cara já tá preso. Porque seguindo o investigado, ele vendia cada carteira por 180 a 220. Então, quem comprou, já sabia que tava comprando algo falso. Sabe, sabe. Porque ninguém é trouxa. Não é assim também igual eu disse tão, não, né? Não. Porque o vigilante, ele entende muito de lei. Ele sai da escola de formação sabendo isso tudo. Continuando aqui. E você sabe que não existe esse negócio de, ah, eu não sabia que isso era crime. A partir do momento que foi falado pra você, numa escola de formação, por menos que seja, apenas uma vez você recebeu seu certificado de formação, é considerado especialista. Isso aí é um agravante, né? Mas você sabia que se você comete um crime e não sabe que aquilo é crime, é crime do mesmo jeito. Você vai responder do mesmo jeito. Ou é doloso ou ocuposo. Exatamente. O agravante maior é que você é um profissional de segurança privada, né? Exatamente. A estimativa é de que tenham sido comercializadas mais de 500 carteiras para vigilantes do Estado de São Paulo e de outras unidades da federação. A operação resultava em fiscalização, processos punitivos de empresas de segurança privada e dos vigilantes envolvidos no esquema ilícito e na responsabilização penal dos responsáveis pelos supostos delitos de falsidade. Ou seja, Bochá, esse aqui, só vou deixar claro aqui para você que está em casa, você que está assistindo aqui no nosso canal, essa matéria não é de agora, não tem relacionamento nenhum com o que a gente está falando, tá? Presta atenção, o que a gente está falando é que estão oferecendo nos grupos do Facebook, estão oferecendo nos grupos do Facebook, CNV e cópia de certificado de custos de especializações, que a princípio é da minha empresa e da empresa do Murilo, tá? E essa matéria aqui, ela não tem relação a isso. Isso que está acontecendo agora é algo inédito, eu nunca vi, cara, alguém oferecer. E eu quero dar um recado a você que tem grupo no Facebook, que cria grupo e deixa lá a bambu, não toma conta, você pode ser chamado também para dar explicações, tá, cara? Porque aquele Facebook ali, ele foi criado por você, você é responsável por ele, você é administrador. Se não precisasse de você ser responsável por ele, não precisava de administrador, não precisava de alguém para monitorar, para olhar se estão cometendo os crimes ali dentro. É, na verdade é o seguinte, esse negócio de crime virtual, a internet é um terreno que pode tudo, já passou. Já passou. O metaverso está aí para mostrar que não é mais assim, até assédio sexual no metaverso, já existe. Então assim, quando o cara cria um grupo no Facebook, você passa a ser ADM, você é administrador. Então o cara está cometendo um crime dentro do grupo. E às vezes o cara olha assim e fala, ah, eu não tenho nada a ver com isso não, não estou entendendo muito bem, vou deixar. Você faz parte aí, você pode ser chamado. Não estou dizendo que você vai ser chamado, você vai responder nada não, mas pode ser. E eu não arriscaria. Na verdade, se eu sou administrador de alguma coisa, vou falar uma coisa para você. Uma vez eu fui parar na delegacia por causa do meu site. Sabia disso? Eu não sei se eu te contei. Você comentou comigo. Lá atrás, quando o meu site estava começando a bombar, tinha um portal do aluno. Um portal do aluno não, tinha um mural de recados, onde os caras ficavam ali batendo papo o dia todo, uma sala de bate-papo. Sala de bate-papo hoje está fora de moda. Naquela época era sucesso, mano. Os vigilantes passavam o dia todo no meu site batendo papo. Teve um cara que começou a ofender a esposa de um dono de uma empresa muito famosa e conhecida aqui. E ele achou que ele estava na internet, ele poderia xingar à vontade e xingou, xingou, xingou. Só que eu não dava conta de administrar tudo, aquele monte de mensagem. Pensa, é algo novo, de repente explodiu. O vigilante que apenas explodiu. Aí, recebi um telefonema. Eu estava voltando de São Paulo. O cara me ligou, queria falar com o Edirland. Você estava na escolta ainda. Eu estava na escolta. Eu queria falar com o Edirland. Eu falei assim, pois não? Rapaz, aqui é o escrivão fulano de tal da Polícia Civil. E teve uma situação aqui que escreveram lá no seu site, xingando uma pessoa. E está tendo um inquérito aqui. A gente está investigando. E a gente queria te fazer umas perguntas. Tem como você vir aqui? Eu falei, cara, estou vindo de São Paulo. Eu não consegui aí, não. Mas quando eu chegar, eu vou aí. Ele, não, vou marcar aqui e tal, duas horas da tarde. Fui lá. Cheguei lá. O policial subjetivo falou, cara, eu sei que você não tem nada a ver com isso. Mas eu preciso que você me passe o IP dessa pessoa que fez isso aqui. Aí me mostrou aquele monte de mensagem. Falei, caramba, cara. O cara pegou pesado. Humilhou, porque ele achou que estava na internet e poderia xingar o patrão dele. Estava no anonimato, né? É, e eu tenho certeza que o cara era funcionário, sabe? Aí eu falei assim, não, manda o IP agora. Fui lá no sistema, na frente dele, peguei o IP e passei para ele. Para mim não deu nada. Mas hoje em dia pode dar. Com certeza. Porque se você é o dono da plataforma... E você está sendo omisso, você está vendo um crime acontecer e você não fala, você está compactuando com aquilo. Então você imagine eu, pela primeira vez, ter que pisar na delegacia sendo convidado. Graças a Deus fui só convidado para passar o IP do cara. Mas você vai ser convidado também. É desagradável. Aí o pessoal vai e quer falsificar um documento federal que é fiscalizado pela Polícia Federal. Exatamente. Deixa eu compartilhar um negócio aqui. Eu estou fazendo um processo de renovação de arma de fogo, de registro. E está tudo certo. Certo? E estou fazendo um processo de aquisição de uma outra arma. E eu dei entrada nos dois ao mesmo tempo. Processo de renovação e processo de aquisição. A Polícia Federal bloqueou o processo de aquisição até finalizar o processo de renovação. Falei, pô, eu vou dar uma entrada aqui, que aí corre paralelo. Quando sair, saem os dois. Está renovado. Lá o protocolo já saiu. Está tudo certinho. Mas aí eu já pego a outra. Não é assim não, meu filho. Como é que você está querendo adquirir uma arma de fogo, sendo que a sua ainda não está renovada? Não é assim não, queridão. Eu tenho que ver se você está apto a continuar com a que você tem para que você possa concorrer à possibilidade de você adquirir outra. E caí na malha fina lá e o delegado puxou e falou assim, vamos investigar esse cara melhor. Por que ele fez isso? É uma atitude suspeita. E eu não sabia disso. Então, para você que não sabe, que trabalha na área de segurança patrimonial, de vigilância patrimonial, você que prende alguém e vai para a delegacia, isso fica lá no seu registro pelo resto da vida. Assim como os crimes que você cometeu. Então, eu tive ocorrências e mais ocorrências. Eu estava olhando lá, eu já prendi mais de 43 pessoas. Por isso, ela até falou que você já prendeu mais do que muito polícia por aí. Fui beloso, tranquilo. Então, eu tive que responder algumas ocorrências, prestar alguns esclarecimentos. E Polícia Federal é malha fina. Os caras são um bom. Não é qualquer portinha de boteco, não. Rapaz, a Polícia Federal é uma das entidades de maior respeito do Brasil, junto com as Forças Armadas. E eu acho uma grande falta de respeito e cara de pau do cara cometer um crime assim na maior tranquilidade. que o cara cometer um crime assim às escondidas é o que geralmente acontece, né? Os modos operantes dele é chegar no cantinho, hein? Vendo CNV, hein? Você quer? Esse cara aí é vida louca mesmo. É vida louca mesmo, cara. Vida louca mesmo. E ontem, apareceu outra pessoa. Talvez seja da mesma quadrilha, né? Mas dessa vez foi com o perfil de uma mulher. Ela botou assim, ó. Vendo CNV. Se você não tem custo de vigilante, sem chance. Já botou assim, já. É, isso é um... Esse cara, a... A propaganda dele é bem assim. E aí, família? Você vê que não é o tipo de conversa de vigilante. Não é. Não tem um QP, não tem um QRV. Não precisa estar, mas você vê que vigilante não conversa assim, cara. E aí, família? Pô, papo de bandido mesmo. Mas enfim, você que... Resumindo. Você que é dono de página no Facebook, grupo no Facebook, não deixe seus grupos a rolé, cara. Limpa, tira esses caras de lá, que pode dar ruim para você. Com certeza. Bem, agora a gente... Eu quero falar para você também de alguns riscos que estão agregados a isso aí. Você já ouviu falar de LGPD, quanto mais você, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Dá uma esplanada mais ou menos para a gente aí, Bochar. Cara, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei criada para proteção de dados. Proteção de dados do cidadão de forma geral. Então, vamos lá. Olhando pelo lado da segurança patrimonial. Você não pode compartilhar dados de clientes ou funcionários sem uma prévia autorização por escrito da pessoa. Você não pode compartilhar imagem. Ah, peguei uma imagem de uma câmera e compartilhei. Eu não posso usar imagem de uma empresa. Então, antigamente, tinha o direito de imagem. Hoje, tem o direito de dados, de informações. Isso é muito importante para o mundo digital e para o mundo profissional. As empresas, hoje, elas estão contratando especialistas, as grandes empresas. Lá na empresa na qual eu trabalho, contratou uma assistente jurídica formada só para implementar isso nos processos internos da empresa. Por que isso? Para dar transparência e para legalizar. Não é que é ilegal. É para legalizar, é botar na forma da lei. Então, hoje, nesse caso que você citou aí, se o cara pedisse o IP, você ia ter o direito de falar eu forneço sim, mas eu preciso que você me solicite via um ofício. porque o policial poderia pegar aquele IP e fazer alguma coisa com esse IP. Você poderia responder nos dias de hoje porque você forneceu. O cara responderia também. Então, essa previsão legal de dados é muito séria. A gente criou lá um banco de dados de cinco anos. Tem senha contra senha, sinal de reconhecimento, termo de confidencialidade, termo de responsabilidade. Então, hoje, uma foto que você tira de uma pessoa e publica em uma rede social sem autorização dela, é crime. Se você pega a foto de um fotógrafo que tem os créditos dele assinados na foto e bota lá na sua página de Facebook como capa lá e usa em uma conta comercial, é crime também. Então, a lei geral de proteção de dados ela veio para ajudar, mas ela atrapalha um pouco também. Porque quando você tem um monitoramento de segurança nas imediações da via pública, segundo a LGPD, você tem que ter 70% da imagem da câmera cobrindo apenas o seu empreendimento. Então, aquele negócio de botar a câmera pegando rua não pode mais. Isso ajudava muito, né? Claro, até mesmo as autoridades. infelizmente não tem como atender tudo, né? Isso aí foi um... Resumidamente, Boixar, para que serve a LGPD? A LGPD serve para responsabilizar quem usa os dados do alheio de forma irregular. Ou seja, proteção de dados. Exatamente. Para proteger os seus dados, cara. E você pega os seus dados e dá na mão de uma pessoa que está vendendo certificado e carteirinha falsificada. Você está vendo que o cara está cometendo o crime e você está de mão beijada entregando para ele o nome da sua mãe, o nome do seu pai, o seu título de eleitor, suas identidades, tudo. Tudo que pede para colocar numa CNV você está entregando para um cara. Aí o cara que falsifica CNV e certificado de vigilante falsifica também uma identidade, não falsifica? Falsifica a identidade, tira um cartão de crédito. não falsifica? Falsifica qualquer coisa. Aí ele falsifica lá no outro lado do país, o cara consegue um emprego no transporte de valor. Aí ele entra dentro do carro forte, rende os colegas no sinal, abre a porta, leva, aí o cara é preso, aí tem que você fornecer os dados. Aí ele vai vagabundo, bandido, é o seguinte, na hora que ele está caindo e ele quer se agarrar em alguma coisa. Eu achei esse exemplo fantástico. Repete agora de novo. O cara pega esse documento, o cara. Falsifica o documento. O cara é de São Paulo. É. Falsifica o documento, a CNV, falsifica o custo de formação, extensão, carteira de trabalho, o cara entra na empresa de segurança, começa a trabalhar no transporte de valores, aí pega uma fita muito grande, rende os colegas, abre a porta e sai tranquilo. Meu amigo, quem comete crime não tem tamanho de crime, não. Não tem, não. Se o cara está na internet vendendo CNV, não está nem preocupado com a Polícia Federal, você acha que tem tamanho de crime para ele poder cometer? Rapaz, o cara desse não está preocupado com a Polícia Federal, não. Ele coloca lá descaradamente vendo CNV e... No caso dessa reportagem aí, vendia certificado falso também. Certificado falso também de vigilante? Exatamente. Olha só. Então, cara, a preocupação aqui é te dar o alerta. Eu não estou aqui em nenhum momento preocupado com o meu certificado. Está vendendo o meu certificado, isso não é bom para mim, porque vai chegar alguém lá e não vai saber fazer o serviço e alguém pode achar que eu não sei ensinar direito. Na verdade, o certificado é o plus, né, Ediland? É o certificado. É a confirmação do conhecimento adquirido. Exatamente. Se você não tem o conhecimento, não adiantou nada. Aquilo que está aqui, que eu compartilho com meus alunos, você não vai levar. Você vai levar o certificado falso e você é igual o cara que vende falsificado. A mesma coisa. Para mim, o cara que trabalha na receptação é pior. É, cara, ele é cúmplice de um crime, né, cara? Porque não tem como se falar que você não sabe, cara. Ah, cara, não tem como se falar. Todo vigilante sabe quem é que pode emitir um ACNV. Assim, o vigilante que está saindo da escola de formação, é um cara que é simples e tudo, ele pode ser até enganado. Mas ele já ouviu falar, ele já teve uma aula sobre isso. E ficou 21 dias fazendo o curso. É, exatamente. É difícil, cara. Na verdade, ele quis ser enganado, né? Ele quis. Cara, eu estava vendo o anúncio do cara lá, aí o cara foi e perguntou assim, quanto que é o certificado? Aí o cara, me passa o seu WhatsApp, ele foi lá e passou. Polícia Federal vai em quem? Quando ele começar, ele vai chegar? Vai no cara. Mais fácil, né? É lógico. Vou na casa desse cara aqui, lá eu abro o celular dele e eu vejo quem é o cara e chego no cara, né? Rapaz, esses caras, eles não pensam. Eu digo, você sabe como é que a polícia civil chega no celular roubado? Eu vou te falar como. Ela quebra o sigilo do chip na operadora. Aí pega o CPF. Todo chip tem que estar registrado no CPF ou o CNPJ. Vai lá no endereço que o CPF ou o CNPJ está registrado. Se o cara não mora lá, pega a mãe, leva ela para ouvir. Aí, ouve, vai atrás do... Vai chegar o cara. Ah, o cara se registrou lá no Pará. a gente está aqui no Espírito Santo. Lá no Pará, uma conta de luz no seu nome, no seu CPF, vai aparecer para a polícia civil aqui. Imagina a Polícia Federal que tem acesso a informações internacionais. Sim. Entendeu? então, não cai nessa não, pessoal. Cai nessa não, porque é burrice. Cara, a melhor dica para você, estude, corra atrás dos seus sonhos. Se você decidiu a ser vigilante, você decidiu a nunca cometer crimes, porque o vigilante ele não pode cometer crime. Está lá na lei do vigilante que diz que o vigilante tem que ter denudo, urbanidade, probidade. Exatamente. Urbanidade, você tem que ser probo, você tem que ser uma pessoa direita. Está escrito lá. Sim. Está previsto. É, está previsto lá. Você tem que ser probo, você tem que ser uma pessoa direita, correta na sociedade. Então, se você escolheu ser vigilante, você escolheu ser honesto, cara. Pode ter algum vigilante aí que ele tem algum desvio de comportamento mais criminoso, não pode ter. Tem aquele cara que chega atrasado, que reclama à toa, que não tem um bom convívio, mas ele trabalha direitinho, ele tem, ele sabe das responsabilidades dele. Criminoso ele não é. Criminoso, a gente não aceita na área de segurança privada. Não pode, cara. Gente, a gente não, nós vigilantes, nós não podemos aceitar isso. Na verdade, a gente tem que combater isso. A gente tem que expurgar esse pessoal do nosso meio. a gente não pode ser confundido com esse tipo de coisa, não. De jeito nenhum. Cara, sair no jornal, operação da Polícia Federal pega vigilantes que vendiam, pô, pelo amor de Deus. É uma vergonha. É uma vergonha. O que eu faço, Edilão? O que eu faço? Cara, se achou, apareceu para você, denuncia no Facebook. Vai denunciando, ele vai recebendo denúncias, a conta dele vai cair. É um fake, ele vai abrir outra. Mas a gente vai denunciando, denunciando, até que a casa dele caia de verdade. Às vezes o Vigilante não sabe o que eu vou falar agora, mas toda a Suprentendência de Polícia Federal, ela tem uma Delespe lá dentro. Pode não ter um delegado titular, porque pode ser uma delegacia pequena, um local pequeno, que cai no chapéu de outro delegado e ele toca as duas delegacias. Mas tem a Delespe lá. E a Delespe recebe denúncias. Então, denuncie também. Vá lá na delegacia, quero falar com o escrivão aí, com o delegado, quero fazer uma denúncia. Só fala isso, não precisa responder seu nome ali, seu dado, porque às vezes tem mais alguém ali. Entra, faça a sua denúncia, vira as costas, vá embora. O delegado não vai te expor. Entendeu? Eu já fiz denúncia na Polícia Federal. É o nosso dever, né? Eu já fiz denúncia na Polícia Federal. É o nosso dever, ver alguma coisa errada e denunciar. É que eu te falei, cara, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa na nossa área, não, cara. Exatamente. É muito desvalorizado. Há muitos anos atrás, eu trabalhava com eventos, segurança privada. E aí, chegou aqui no pavilhão de Carapina e o delegado me levou para a superintendência para ser ouvido. E aí, chegou lá, fui ouvido, fui liberado. Porque, há muitos anos atrás, a gente não tinha os enquadramentos legais que tinham hoje. Você tem que fazer assim, 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 assim. Ok, doutor. Eu nem sabia daquilo ali. na verdade, nem tinha trabalhado na área ainda. Estava naquele, entrando na área ali. Ok, beleza. O que eu fiz? Busquei uma empresa de segurança patrimonial que estava disposta a trabalhar comigo. Fui lá, falei, ó, eu tenho esses clientes aqui. Você é top fazer evento comigo? Top. Ok, beleza. Sentamos no bambu e fizemos. Aí, virei para o cara lá e falei, rapaz, treta, está dando dinheiro não, porque a gente está seguindo o que arrisca que o doutor está falando. Daqui a pouco, a gente começou a perder mercado. Aí, eu fui no cara lá, no concorrente, falei com ele, cara, que história é essa aí, bicho? Você não foi notificado, você não foi lá na Polícia Federal também, que eu fiquei sabendo. Fizeram uma operação aqui, meu irmão, faz o teu que eu faço o meu. eu não estou nem aí, eu vou continuar fazendo. Se a Polícia Federal quiser, é ela que vem aqui. Acho que nada vai acontecer, né? Falei, cara, você não está certo, não. Você não está certo, não, porque eu te respeitava como meu concorrente, inclusive, Elislam, em muitos eventos de grande porte que tinha aqui no Estado, de 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, eu ligava para esse cara e falava, você aí, vão rachar? bota a sua equipe comigo aqui? Ele trazia a equipe dele. Às vezes, trabalhava com o uniforme dele, às vezes, trabalhava comigo, era uma parceria maneira. Aí, beleza. Aí, eu fui lá no cara lá da empresa segurando, falei, ó, o cara lá não vai jogar limpo, não. E o cara que me emprestou a empresa dele, que entrou na parceria, na verdade, para fazer os registros na Polícia Federal, para fazer o evento, você tinha que ter protocolado o contrato lá. Cresceu hoje, falei, não, vamos fazer também, falei, não, negativo. Eu te trouxe para esse mundo, eu estou querendo acertar, se eu tivesse dinheiro, eu montaria uma empresa para mim, dava um chute na sua bunda, só pelo que você falou comigo aqui agora? Não, vamos acertar. E aí, acertamos e ficamos. Aí, eu fui lá na Polícia Federal, protocolar o contrato, e aí, o doutor me zoou. E aí, está pegando pouco vento, não é? Doutor, você me ferrou, hein? Rapaz, eu não posso fazer nada, rapaz, não teve denúncia. Falei, não teve denúncia? Eu falei com você, não, tem que registrar a denúncia. Falei, então, vamos registrar agora. Eu registrei a denúncia. Liguei para o cara, falei, denunciei você, hein? Não, por que você fez isso? Não, vamos trabalhar certo, jogador. Exatamente, você se prejudica, Vamos trabalhar certo. Quem trabalha certo, acaba se prejudicando. Eu quero trabalhar certo. Então, você quer concorrer comigo, você quer passar a perna em mim, fazendo errado? E detalhe, o custo ficou assim, muito alto. E ele cobrou, não ao mesmo tanto que eu, mas cobrou próximo de mim. Ele aumentou o valor também. Eu falei, rapaz, você é cara de pau. Além de você chegar próximo do custo de quem trabalha dentro da lei, você continuou trabalhando de forma irregular. Então, sem comentários. Eu denunciei, ponto final. Você fez certo, porque quem trabalha certo, acaba se prejudicando. Você imagine, o cara que compra um certificado desse aí, o certificado, o curso, ele visa isso. Chamar a atenção das empresas, porque você tem uma qualificação que a empresa precisa. O conhecimento em supervisão, você sabe muito bem disso, a pessoa, quando ela pega o conhecimento, tem um curso de supervisor bom, ela muda o jeito dela de pensar, o jeito de trabalhar, os resultados dela melhoram, o resultado da empresa melhora, a empresa consegue até reduzir os custos da empresa. Então, a empresa, quando vê um certificado desse, fala, cara, esse cara tem o que eu preciso. Por quê? O supervisor, a empresa pode usar ele como vigilante, como supervisor, como carregado, como inspetor, chefe de equipe, caramba, o vigilante, ela pode usar só como vigilante. Então, às vezes, ela pega o cara que tem um curso de supervisor, fala, pô, vou deixar esse cara aqui, porque amanhã ou depois, se eu precisar cobrir umas férias do supervisor, precisar do supervisor, até pôr monitoramento aqui dentro, trazer ele para ficar mais próximo, ele já está aqui. É, cara, eu estava pensando outro dia sobre isso, e estava lembrando do meu início de carreira aqui, né? Às vezes, quando eu recebia uma missão, uma ordem, eu ficava revolta, porra, cara, mas isso podia ser assim, 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 que seria mais fácil. mas, às vezes, a gente não está sabendo da situação estratégica da empresa. Então, a gente se sente vendado, dentro de um carro, em movimento, indo para algum lugar. Aí, você está ali vendado dentro do carro, e aí você começa a ouvir barulho de animais, a ouvir buraco na estrada, daqui a pouco te solta no meio da selva, você começa a ouvir barulho de selva, mas você está vendado. Aí, você começa a querer sair dali, vai tateando, vê a planta, assusta, e aí você fica meio perdido. Você fica em desespero, você fica preocupado, fica ansioso, fica desmotivado, muitas vezes. E, quando você faz curso, e quando você ocupa um cargo de liderança, e que você tem acesso a informações estratégicas, você pode até estar vendado, você realmente pode estar lá na selva, mas, internamente, você vira o botãozinho para o modo de sobrevivência, porque tem vários regulagens dentro da gente. A gente, modo tranquilo, área de conforto, sobrevivência, de, sei lá, e aí, você liga o botãozinho de sobrevivência. Você está vendado, mas você está ali. Correr ou matar sobrevivência. A lei da selva é essa. E aí, o que acontece com você ali, você se vira. Quando você chega na empresa de segurança, sabendo o que é esse supervisor ali, teoricamente, embasado no conhecimento aplicado, que é o curso do IESP, através do seu conhecimento adquirido ao longo dos anos da sua carreira, copilados através do estudo que você teve, conhecimento, você botou aquilo, resumido, porque, apesar de ser um curso muito completo, é resumido para supervisor, porque o supervisor, ele tem que entender quais aptidões ele tem e trabalhar as que ele não tem. Então, é um processo de evolução contínua, não é, Ediland? Você vai pegar, aí você tem esse curso. Aí, você chega lá na empresa, o gerente fala, ah, aí você para e pensa, não, ele deve estar falando isso, porque ele, isso foi combinado com o cliente, pode existir uma particularidade lá nesse contrato, que eles não querem que a gente saiba ou que não pode ser exposto. Eu já fui fazer a SPP, onde o cliente tinha sido ameaçado pelo sócio dele. Aí, você vira para o vigilante e fala, ó, o cara está ameaçado de morte, e, mas é só pelo sócio dele, são dois milionários, a qualquer momento ele pode morrer, vai tranquilo. Se falasse isso para mim, a minha conduta, ia ser outra, e a gente tinha que passar despercebido. Eu fico imaginando o contratante pegar o certificado falso e perguntar ao cara assim, eu estou vendo aqui que você sabe fazer um plano de ação, cara, isso é muito bom, aqui ninguém sabe fazer, como é que é isso? E aí, cara, na entrevista, como é que ele fala? Não, como é que é isso? Não, faz favor, eu estou com esse problema aqui, eu preciso que você monte um plano de ação. E aí, vai lá no YouTube ver isso aí, para ver o que você acha. Eu estou vendo aqui que você aprendeu a dividir os contratos por grau de criticidade. Cara, a gente está precisando disso, como é que você começa a fazer isso? O cara não sabe, porque ele só comprou o certificado. Aí, você passa o WhatsApp para o cara e fala assim, você poderia me mandar um plano de ação falsificado? Isso aí o cara vai querer fazer? Ele vai querer comprar o curso depois disso. Me passa o contato do curso. Mas aí, cara, é o que eu estou falando. O cara compra o certificado falsificado e acaba prejudicando todo mundo, os concorrentes dele. Por quê? Se o concorrente dele não tem nada, não tem certificado nenhum, ele já está mais apto só por causa do certificado. Vai chegar lá, vai passar vergonha. Se ligar para mim, eu vou ter o prazer de escrachar, porque tem muita empresa que liga perguntando, se o cara fez o curso aqui mesmo. Eu tenho o prazer de dizer não, comprou falsificado, está te enganando. Tenho o maior prazer de falar isso. E o cara comprando o curso falsificado, ele não ganha nada com isso, só perde, corre o risco, passa os dados dele para uma pessoa que está cometendo crimes, delitos. A pessoa que quer viver de ilusão, é ilusão, porque ele não vai aprender. E outra coisa, ele está vendendo o meu curso lá por R$50, o meu curso não, ele está vendendo o meu certificado por R$50. Eu vou colocar aqui agora, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a promoção do curso Liderança e Técnicas Operacionais por R$247, você vai pagar R$47. Você não vai estudar se você for preguiçoso mesmo, porque ele está vendendo por R$50. Aí você quebrou ele. Eu vou vender por R$47 o curso Liderança e Técnicas Operacionais. De R$247, você vai ter o curso completo, onde você vai aprender a ser um líder de verdade, por apenas R$47, mas é por tempo limitado. Você que está vendo esse vídeo, entre no link que está nessa descrição. Não é falsificado. Você vai estar fazendo com a empresa mesmo que fez esse curso, que ele é tão bom, que ele está sendo até falsificado. Você não vê falsificar telefone ruim, você não vê falsificar relógio ruim, você não vê falsificar porcaria. Ele só falsifica aquilo que é bom. Então o curso é tão bom, que os pilantras estão aí falsificando. Mas não tem problema não. Você vai poder fazer o curso aqui agora por apenas R$47. Mais barato do que esse pilantra está vendendo aí, que está vendendo R$50. É, rapaz. Eu sou gestor de segurança. Eu tenho visto aí no mercado algumas pessoas fazendo a diferença após esse curso. E tenho colegas de trabalho que estão na minha equipe, que fizeram o curso. Tem aquelas pessoas que fazem o curso que levam a sério e aprendem. E não adianta só fazer o curso, né, Adilão? Depende mais da pessoa do que o curso, né? Exatamente. Não adianta... Você tem que aplicar. Comprei o curso. Não adianta. O curso não vai te transformar. A transformação é você, porque o curso vai te dar toda a bagagem que você precisa para você se transformar. Mas vem cá, se eu comprar só o certificado, não é mais rápido, não é? Olha, o que tem de pessoas... Minha equipe está aqui, olha. Constantemente tem gente perguntando se a gente vende só o certificado. Porque ele tem uma entrevista que ele quer levar o certificado. Presta atenção. Uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos. Sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo. Chegou lá, tem uma entrevista de emprego para uma vaga de supervisor. Você chega lá, você está preparado. Você está com o seu curso de supervisor. O cara vai te fazer um monte de perguntas. Você vai saber responder. Isso significa que a oportunidade encontrou você preparado. Muitas pessoas fazem o caminho ao contrário. Elas esperam que a oportunidade apareça para depois se preparar. Não dá tempo. Você não aprende o serviço de um supervisor de uma hora para outra. O prazo mínimo de conclusão do curso é de oito dias. E eu não abro mão. Não vendo o certificado, eu vendo o conhecimento. O meu certificado, ele certifica que você fez o curso, que você aprendeu, que você estudou comigo. Para quando você chegar lá na entrevista, você vai ser questionado, cara. Você vai ser perguntado. Eu sempre falo isso, Bocha, sabe o que acontece? Eu recebo esse depoimento direto de aluno meu. O cara chega lá para fazer entrevista, os caras que são entrevistados vão embora rapidinho. Quando chega a vez deles, eles ficam lá batendo papo um tempão. Por quê? Eles têm muito assunto. É algo a trocar, né? O cara que está fazendo a entrevista, geralmente ele é supervisor. Ele olha assim, Caraca, mano, esse curso ensina isso aqui? Cara, se eu soubesse isso aqui, eu não tinha passado. Às vezes o cara está sofrendo para aprender. Ele, onde é que você fez esse curso? Ah, eu fiz lá no IESH e tal. Caramba, ensina plano de ação. Como é que é isso aqui? Aí eles começam a ficar conversando. Tem vários depoimentos que eu tenho. O entrevistador sai instruído. Ele sai instruído, porque são duas pessoas que têm muita coisa a conversar. quando chega só um vigilante, que ele só tem um curso de vigilante, o cara pergunta alguma coisa ou outra, mas não tem nada em comum. Quando ele chega lá, o cara é supervisor, tem um curso de supervisor, o entrevistador, ele é supervisor também. Eles têm algo em comum. Então, a entrevista não é rápida. Eles batem papo, conversam. Ediland, outra coisa que a gente tem que levar em consideração, com essa evolução tecnológica, a gente estava conversando com um colega outro dia, a gente estava vendo a evolução tecnológica do CFTV, com inteligência embarcada e tudo. O profissional de segurança só se mantém na área se ele tiver um diferencial. Porque o que eu vi lá é barra pesada. Não tem como você combater com aquilo. A gente sabe que o preço que uma empresa contrata ao serviço de vigilante patrimonial é um preço justo. O vigilante tem que ganhar bem mesmo, tem que ter o benefício mesmo, tem que ter equipamento bom mesmo, tem que ter armamento mesmo, tem que ter todo o respaldo, todos os direitos de trabalhista atendido. Ok. Mas a redução de custo, a otimização de dinheiro, ela é um papo que não para. desde que sociedade a sociedade se fala nisso. Entendeu? É otimizar os recursos. E o recurso humano, que é o homem, ele tem que estar preparado, ele tem que buscar conhecimento, tem que ter diferencial, tem que saber conversar, tem que ter flexibilidade, tem que procurar evoluir. evoluir, pessoal, não é você fazer yoga, você fazer, nada disso. Evoluir é você fazer, é saber quais são os seus pontos fortes, e quais são os seus pontos fracos, e trabalhar os seus pontos fracos, e manter os seus pontos fortes. que chegar no alto padrão, nível, é fácil, manter, é difícil. É isso aí, para hoje, eu acho que é isso aí, tem alguma observação aí, algum comentário final? Eu estou satisfeito, eu só queria falar aí, para o pessoal do canal, não caiam, no conto do Vigari aí, no conto da sereia, não vá pelo caminho mais fácil, porque esse caminho é mais fácil, mas ele é um caminho, que eu não vou te louvar. Ou vai, ou vai te levar, porque você não quer ir. É isso aí, rapaziada, nós vamos ficando por aqui, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, o que você achou disso tudo, você já viu algum anúncio desse por aí, comente aí, participe, nós vamos ficando por aqui, a você nós deixamos um forte abraço, fui, até a próxima.